E olha, notícia interessante para vocês, viu? A procuradora Carla Fleury de Souza, do Ministério Público de Goiás, viralizou nas redes sociais ao reclamar do próprio salário de R$ 37.589. É isso mesmo. Durante a sessão ordinária do Conselho de Procuradores da Justiça, na segunda-feira, ela disse que essa quantia módica daria apenas para bancar os seus brincos, pulseiras e sapatos. Confira o vídeo. Pensemos nos promotores, porque eu sou uma mulher, graças a Deus, meu marido é independente, eu não sou, eu não mantenho minha casa, o meu dinheiro é só para fazer minhas vaidades, graças a Deus. Só para os meus brincos, minhas pulseiras e meus sapatos. Mas uma coisa eu falo, eu tenho dó dos promotores que estão iniciando aqui a carreira, porque os promotores que têm filhos na escola, que têm que pagar a escola, porque hoje o custo de vida é muito caro. Imagina, né, procuradora, se você tem dó dos pobres procuradores de início de carreira, que ganham apenas R$ 28 mil, imagina do trabalhador, né, que ganha R$ 1.000 e alguma coisa, R$ 1.300, para sustentar uma família, uma casa, fazer cesta básica. A compra do mercado não custa menos de R$ 800, não, né. Fora aluguel, água, luz, telefone, lazer, foi para o saco, nem se fala. Agora, ser reclamado de um salário desse dá até vergonha, né, quando a gente pensa que o brasileiro, a média salarial do brasileiro é, sei lá, não tem um levantamento, mas chega menos de R$ 2 mil, eu imagino, e ver uma procuradora que ganha R$ 37 mil, reclamar do salário, que mal dá para comprar os brincos, pulseiras e sapatos, é contrastante com a realidade do Brasil. A gente vê que parece que são dois Brasis, né, de um lado tem o Brasil de quem não entende nada do que está acontecendo, do outro tem o Brasil real, do trabalhador que pega ônibus, que paga cesta básica, que espreme o orçamento, que corta e fatia o orçamento para tentar ver se cabem as contas do mês, e no fim das contas nunca cabem, né, nem para a saúde. Tem que pegar fila de hospital, tem que pegar fila para matricular a filha em creche, tem que acordar quatro horas da manhã para pegar ônibus, para chegar no trabalho cedo, sob ameaças, censura e etc. É o Brasil que a gente vive, procuradora, se você não sabe. Esse Brasil que você vive aí, que R$ 37 mil, mal dá para pagar o sapato, bolsa e pulseira, eu desconheço. Eu, sinceramente, não sei que Brasil é esse. Eu, sinceramente, não sei que Brasil é esse.